Foi justamente para falar sobre os próximos passos na disputa ao governo do estado que os dois candidatos estiveram aqui no SBT hoje, no SBT Meio Dia. Eles apresentaram propostas e falaram das estratégias nessas três semanas que restam até o dia 28 de outubro. O repórter Marcos Franzoni acompanhou a visita dos candidatos, olha só. Gelson Merizio do PSD chegou à sede do SBT em Florianópolis por volta do meio dia e meia. Logo depois chegou o comandante Carlos Moisés do PSL. Gelson Merizio confirmou que não deve tentar uma reaproximação com o MDB de Mauro Mariani, terceiro mais votado no primeiro turno. Em contrapartida, espera contar com o apoio dos senadores eleitos, Espiridião Mamin e Jorginho Melo, e do ex-governador Raimundo Colombo. Olha, segundo turno você faz com partidos políticos, segundo turno você faz com eleitor. Até porque são duas opções só. Eu pretendo pedir o voto para todos os eleitores de todos os partidos. Não pretendo fazer nenhuma aliança partidária no segundo turno. Carlos Moisés reforçou o que representa a renovação e rejeitou a ideia de que não ter experiência possa ser algo decisivo no segundo turno. Ele disse ainda que por ser comandante do Corpo de Bombeiros, tem muito conhecimento sobre o setor de segurança e que tem um baixo índice de rejeição. Eu penso que nesse caso a experiência está sendo um farol que ilumina para trás. Nós vamos olhar para frente. Até porque o eleitor, eu vou olhar para frente, mas o eleitor vai olhar para trás. Eu tenho certeza que o eleitor vai comparar as opções que ele tem em Santa Catarina e vai escolher o comandante Moisés. Eu estou muito seguro disso. Uma coisa os uniu neste primeiro turno. Ambos declararam apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro. Disparado, o mais votado em Santa Catarina. Nós temos o mesmo candidato a presidente. O eleitor vai escolher entre duas opções. Vai ter o PT e vai ter o Bolsonaro. Os meus eleitores foram no primeiro turno e serão no segundo, majoritariamente, eleitores do Bolsonaro. E eu tenho que respeitar isso. E respeito e por isso vou apoiar o Bolsonaro no primeiro como fiz e também no segundo turno. O Bolsonaro quer o voto de todos. O eleitor catarinense, que deu 65% para ele, aqui de intenção de voto, é naturalmente que o Bolsonaro quer o voto de todos os candidatos. Agora, em Santa Catarina, só tem um candidato ao governo do Bolsonaro. Basta as pessoas verem o número, que o número do presidente era 17, o candidato do Bolsonaro em Santa Catarina também era 17. Comandante Carlos Moisés é natural de Florianópolis, tem 51 anos e é bombeiro militar. É a primeira vez que disputa uma eleição. Gelson Merizio é natural de Chaxim, no Oeste, tem 52 anos e é administrador. Desde 2005, ele é deputado estadual. Cada um dos candidatos ao governo do Estado foi entrevistado por 15 minutos. No estúdio, Merizio e Moisés se cumprimentaram pela primeira vez desde o resultado no primeiro turno. Você é o senhor, Merizio? Eu sou o senhor, comandante Carlos Moisés. Eu sou o senhor, comandante Carlos Moisés.